Precisar, o Friburguense precisava mais da vitória, mas é o Fluminense a um empate da classificação que busca sempre o gol. Não consegue no impedimento mal marcado de Alex, não consegue no chute de Leandro, mas chega lá quando Juan bate falta, a bola toca na trave e volta para Alex abrir o placar. Se deu certo, repete-se o lance, cobrança de Juan, gol de Marcão. 50 segundos do segundo tempo e mais um cruzamento, o gol agora é do zagueiro Igor. Fácil por cima, muito fácil por baixo, de Leandro para Juninho, do rebote de Jefferson para Alex, de Alex para o gol. Relaxado, o Flu ainda vê Kleber defender o pênalti cobrado por Abedi e Vitor Hugo diminuir para o Friburguense. Só que o Flu aumenta a goleada com o Leandro, o primeiro dele com a camisa tricolor. Depois de oito jogos sem marcar, estava jogando bem, mas atacante vive de gol, em nenhum momento eu desisti disso. No finzinho, Abedi ainda faz o segundo para o agora eliminado Friburguense. O classificado Fluminense, agora sim, uma vitória tranquila. Um passeio na serra, que dá fôlego para o tricolor na reta final da Taça Rio. Foi ótimo aqui, dá para correr bastante, que o fôlego vem e foi feliz hoje. Tchau.